É o Prince Cachorrada, gosto muito dessa vida Au au Viu minha foto no Instagram, já puxou um papo Mandei uma bombinha da minha pica de cavalo Sei que sou novinho, mas tem um pirocão Seu broca na tua buceta, tu não aguenta não Ele é novinho e já tem? Ele é novinho e já tem? Eu sei que tu tem, e você vai me dar Rica de cavalo, eu gosto disso Sei que tem, e você vai me dar Rica de cavalo, eu gosto disso Rica de cavalo, eu gosto disso Rica de cavalo, eu gosto disso Eu sei que tu tem, e você vai me dar Olha, eu sei que tu tem, e você vai me dar Rica de cavalo, eu gosto disso Respeita o mestre Rica de cavalo, eu gosto disso 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 Viu minha foto no Instagram, já puxou um papo Mandei uma bombinha da minha pica de cavalo Sei que sou novinho, mas tem um pirocão Seu broca na tua buceta, tu não aguenta não Ele é novinho e já tem 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 Olha, eu sei que tu tem Eu sei que tu tem, e você vai me dar acts Eu sei que tem, e você vai me dar Mica, mica de cavalo, eu gosto disso Sei que tem, e você vai me dar Mica, mica de cavalo, eu gosto disso Fica, fica de cavalo, eu faço dia Eu sei que tem, que você vai me dar Cara, eu sei que tem, que você vai me dar Fica, fica de cavalo, eu faço dia Fica, fica de cavalo, eu faço dia